Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo, 20 de março, dia de São Serapião. Mas aqui no Brasil temos o servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, Marcelinho, apóstolo da juventude. Marcelo nasceu em Florianópolis em 1979 e era o filho mais velho de Júlio Carlos e Leatrice. A separação de seus pais em 1989 provocou uma grande mudança na sua personalidade, forçando-lhe o amadurecimento pela dor. Começou a preocupar-se com o trabalho da mãe, com os gastos da casa e etc. Aos 21 anos, foi convidado pelo seu parco para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão em sua paróquia. Marcelinho tinha um grande amor à igreja e a defendia com heroísmo perante os colegas universitários e professores. Aos 24 anos, foi diagnosticado com leucemia e enfrentou com surpreendente serenidade o longo processo de luta pela vida, que durou cerca de 4 anos. Com o auxílio incansável da família e dos amigos e uma confiança filial na providência divina, enfrentou coletas de sangue, quimioterapia, radioterapia, prolongadas internações e até um autotransplante de medula óssea, quando a doença já havia atingido a corrente sanguínea. Mesmo doente, continuou a trabalhar e a estudar. Marcelo buscava a perfeição nos seus afazeres, porque sabia que isto era agradável a Deus. Conseguiu, em meio à dor, manter a alma contemplativa, a presença de Deus, através do cumprimento heróico de um plano de vida, que comportava, dentre outros compromissos, a diária recepção da Eucaristia, a oração do terço e a meditação, bem como a busca periódica da direção espiritual e da confissão. Aqueles que o visitavam no hospital saíam confortados e impressionados com a sua paz e o seu otimismo. Era tanta gente que o vinha visitar que o hospital solicitou o fim das visitas. Sua dedicação à docência e o seu esforço em permanecer em atividade durante o tratamento rendeu-lhe a homenagem póstuma dos alunos da turma de 2009, do curso de Direito, por ocasião da cerimônia de formatura. Ele faleceu no dia 20 de março de 2008, em uma quinta-feira santa, exatamente um ano após a sua nomeação como promotor de justiça, sendo enterrado no dia seguinte, uma sexta-feira santa. Servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, até amanhã, e o amor de Cristo nos uniu. Fique com Deus, até amanhã, e o amor de Cristo nos uniu.